Música Amigos da Academia, a Academia hoje encerra o ciclo da memória referenciada em que estudamos quatro grandes figuras da nossa casa. Iniciamos na primeira sessão com a figura de Lúcio Mendonça, fundador da Casa e fundador da Academia. Tivemos a segunda sessão com a palavra de Antônio Cássio Sequim sobre Gonçalves Dias. Voltamos a uma segunda geração na Academia, com Roquete Pinto. E agora vamos encerrar com Coelho Neto, que foi fundador da cadeira número 2. Foi uma academia muito presente, só veio a falecer em 34, portanto ficou 40 anos na atividade da Academia, sempre atuando no presente. A palestra de hoje tem a grande satisfação de apresentar, de anunciar a presença do acadêmico Tarcísio Padilha, que é um homem de todos os conhecidos, mestre da filosofia, professor digital de várias universidades, tem um currículo bastante esquinso, que eu citaria apenas alguns trabalhos fundamentais, como é Libertação e Liberdade, Literatura e Filosofia, e a antologia, começando pelo fim, pelo início, a antologia, a psicologia etnológica de Lavelle, que é a tese de concurso que ele defendeu quando tinha apenas 27 anos. E a carreira filosófica dele se espalha em várias outras fias dele. Teve sempre uma atuação muito grande do laicato católico, foi durante muito tempo presidente do Centro Público e tal, eleito para a Academia, foi, exerceu logo a presidência, é um acadêmico muito presente, não é, vamos dizer, a sua voz não é sempre ouvida no plenário, mas quando ele fala em questões controvertidas, é sempre uma voz da sabedoria e do equilíbrio. Tenho, portanto, a palavra, graças à satisfação, e dar a palavra ao acadêmico, o Tarciso Padilha. Inicialmente, quero agradecer as generosas palavras do nosso coordenador deste ciclo, que está afindando hoje, o acadêmico Alberto Venancio Filho. Eu acho que cabe aqui, como forma de agradecimento, as palavras que ele me dirigiu, dizer o quanto ele tem dedicado à academia. Poucos acadêmicos conhecem tanto a academia no seu evolver, desde a fundação até hoje, como o acadêmico Venancio Filho, a quem eu agradeço, portanto, as generosas palavras. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, O tema que me foi confiado é um tema cheio de controvérsias, sinuosidades, e, por isso mesmo, é um tema fascinante. Captar quem foi Coelho Neto, o que ele representou na sua época, na academia e fora dela, há aqueles que são seus detratores e há aqueles que não poupam elogios, às vezes poderia ser considerado um pouco desmesurado aqui e ali, mas isso vamos ver no curso desta palestra. A simples menção a Coelho Neto despertava reações apaixonadas. Seu nome gerava comentários encomiásticos e, às vezes, ferinos. É certo, contudo, que, de qualquer maneira, não se pode deixar de reconhecer que Coelho Neto figurou na galeria dos grandes escritores da literatura pátria. versou todos os gêneros literários e sua pena prolífica assombrava o mundo das letras mercê da variedade e riqueza do seu estilo. Palavras entregues ao ouvido renasceram em seus escritos a revelar o seu domínio da língua que nos irmana e a qual devemos ir muito à unidade nacional. Passados mais de 70 anos de seu desaparecimento, Coelho Neto não teve seu nome relembrado pelas novas gerações. Daí por que cabe inventariar a sua biografia, recordar a sua vasta contribuição à literatura brasileira, sua presença obrigatória nos fatos marcantes da história de meados do século XIX e das primeiras três décadas do século XX, que serviram de espaço para o seu pleno desabrochar. Seu nome sofreu desgaste que acompanha personalidades excepcionais, o que gerou um esquecimento de suas obras. Até que, em um ano do centenário de seu nascimento, Otávio de Faria, com particular empenho, promoveu a sua reabilitação. Com isso, queria significar que aos leitores caberia a tarefa de proceder a uma avaliação das obras de Coelho Neto pois os seus detratores se dispensavam do esforço honesto de lê-las. A cortina do silêncio desceu mais uma vez no horizonte de nossas letras. Pelo que adequado, nos pareceu o momento de proceder à sua, não diria, reabilitação, mas apenas em sejo a que revivamos os passos de sua inequívoca presença literária no país e mesmo fora dele. Mas quem foi Coelho Neto? Henrique Maximiano Coelho Neto nasceu em Caxias, no Estado do Maranhão, aos 21 de fevereiro de 1894. Sua biografia o registra como professor, político, jornalista, romancista, contista, crítico e teatrólogo, memorialista e poeta. é o fundador da cadeira número 2 desta academia, aquela que tem como patrono Álvaro de Azevedo. A curta trajetória deste tinha o selo comum à época de tantos escritores precocemente convocados para o encontro com a morte, como que sedenta de tê-los em seu regaço. Álvaro de Azevedo insere-se entre os poetas de breve percurso, nos quais Lígia, Fagundi e Esteles, vislumbra jovens talentosos, escritores que morrem cedo como sinal de seu romantismo visceral. Coelho Neto era filho único de Antônio da Fonseca Coelho, português, e de Ana Silvestre Coelho, Índia. Aos seis anos, seus pais se transferiram para o Rio de Janeiro. Aí frequentou o famoso Colégio Pedro II, então ginásio nacional, onde recebeu esmerada formação clássica. Lá eram lentes, lentes quer dizer professores, lá eram lentes, figuras de escola de nossa cultura, podendo afiançar-se que o nível dos estudos se assemelhava ao ministrado em faculdades de ciências e letras. No terceiro grau, principiou seus estudos na área médica, de que logo abriu mão para, a seguir, se matricular na Faculdade de Direito de São Paulo, entidade presente em biografias estelares de nossa literatura. Seu temperamento arrebatado levou-o a se transferir para outros centros de excelência, no Recife, como dizem os pernavulcanos, onde cursou o primeiro ano da famosa Faculdade de Direito. Nessa ocasião, teve o privilégio de conhecer Tobias Barreto e quando se dá seu retorno à capital paulista. Em sua segunda estrada em São Paulo, abriu-se para Coelho Neto o universo da participação, pelo que o escritor maraense se deu plenamente às ideias abolicionistas e republicanas. Resolveu interromper seus estudos na famosa Faculdade de Direito, envolvendo a antiga capital federal, o verdadeiro celeiro de talentosos intelectuais que viam na corte o topos de suas ascensões. Logo, integrou Luzidi, o grupo de Olavo Bilac, Luiz Murat, Guimarães Passos e outros. Tornou-se Êmulo de José do Patrocínio pela oratória e pena fulgurantes, como expoente da luta contra a escravidão que tanto retardou nossa afirmação civilizatória e cultural. Até hoje, pagamos o elevado preço nessa sucessão de equívocos que vem freando a nossa afirmação como um país efetivamente culto e dono de seu destino. E, além disso, real propulsor de singular civilização tropical. Coelho Neto veio a casar-se com Maria Gabriela Brandão, filha do educador Alberto Olímpio Brandão. A união gerou 14 filhos, sete dos quais falecidos prematuramente. A família numerosa bem explica a vida laboriosa de um dos mais lidos imortais desta casa. em seu currículo vamos vê-lo secretário do governo do estado do Rio de Janeiro, doutor dos negócios do estado, professor de história da arte na Escola Nacional de Belas Artes e de literatura dramática. Foi deputado federal pelo Maranhão em 1909 e em 1917 reeleito. seu senso cívico levou a ocupar a Secretaria-Geral da Liga da Defesa Nacional. É de realçar-se o fato incomum na sua aprovação como professor de literatura brasileira no Colégio Pedro II sem a exigência do concurso. Era o concurso mais difícil aqui no Rio. Por parecer assinado por Silvio Romero, João Ribeiro e Capistrano de Abreu. A congregação do Colégio levou em conta a classificação em primeiro lugar de Coelho Neto em concurso extremamente difícil realizado em Campinas em que concorreu com Batista Pereira e Alberto de Faria. As provas se sucederam com temas desafiadores, elementos estáticos da literatura brasileira, análise literária da Eneida, etc. Impende de cinzelar brevemente a cultura vigente à época de Coelho Neto para mais bem lhe compreendermos a contribuição enriquecedora para a cultura brasileira. Vencida a batalha da abolição da escravatura e implantada a república, os intelectuais perderam o ímpeto por causas maiores. No plano internacional, a Primeira Guerra Mundial se insere entre os danos dados complexos a desafiar as inteligências da época. Analisando a atmosfera cultural daquele então, Alfredo Bosch nos fala de um decadentismo configurado na água morna de um estilo ornamental a remédio da bela época europeia e, claro, signo de uma decadência que se ignora. Fecha aspas. É meio hábil para a emergência de uma forma estética que mal encobre um certo vazio de conteúdo. Daí, a literatura como sorriso da sociedade na expressão de Afrânio Peixoto foi um passo. Coelho Neto poderia ser tragado por tal período despossuído de um sentido mais profundo, o que explica as opiniões conflitantes sobre o seu desempenho literário. Mas, afinal, quem foi Coelho Neto? Seus críticos e mesmo detratores ombreiam conquanto lhe apontaram métodos excepcionais. Parece que chegaram a não lhe reconhecer a presença literária à época em que o escritor marianse palmilhou pertinazmente os múltiplos gêneros literários. Talvez caiba referir aqui às mais festejadas ou desencorajadoras críticas a opulenta obra de Coelho Neto principiando com Humberto de Campos. Aspas. O senhor Coelho Neto não é, em verdade, apenas um escritor. Ele é uma literatura. Ou mencionar nos últimos juízos críticos de valores conflitantes para que nos ajude ao espírito estarmos trilhando terreno difícil praticagem. De um extremo a outro cuidamos que não se poderá idoneamente negar a exuberante presença de Coelho Neto em nossa cultura. Surpreende-nos a distância abissal de dois escritores sobre o romancista maranhense. Basta recorrer a Lima Barreto e a Otávio de Faria. O primeiro, Lima Barreto, disse, Coelho Neto é o sujeito mais nefasto que tem aparecido no nosso meio intelectual. O segundo nomeava o escritor maranhense o maior romancista brasileiro. Na cultura pré-modernista destacam três nomes estelares. Rui, homem público e homem de letras, Euclides, procurador do solo e do homem brasileiro e o terceiro terá sido Coelho Neto. Pela abrangência de sua obra que percorreu praticamente todos os gêneros literários e o tornou o maior dos prosadores brasileiros no reconhecimento de homens de valor, o que ocorreu no caso dele em 1928. conta seu filho Paulo Coelho Neto que no estrangeiro a obra de Coelho Neto vem merecendo estudos e apreciações honrosíssimos de um grande fialho de número de escritores e críticos literários tais como aí vem uma uma menção a mais de 60 nomes vou pular isso no Brasil também um grande número dos mais conhecidos escritores escreveram sobre Coelho Neto elogiando de um modo geral suas obras ganharam o mundo em 11 idiomas português francês inglês alemão italiano espanhol russo sueco sírio esperanto e japonês era era uma espécie de precursor não é do nosso luquesio seus trabalhos foram divulgados em todo o Brasil e na Argentina Uruguai Chile Paraguai Estados Unidos Portugal França Alemanha Itália Bélgica Suécia Rússia Síria Japão e África Portuguesa mas vamos a outras opiniões um dos mais consagrados representantes de nossa cultura dele disse Rui Barbosa Nestor Vitor assente Coelho Neto é um grande virtuoso da prosa não conheço na literatura brasileira outro que lhe seja superior na faculdade de expressão Henrique Perdigão diz se se excetuar Rui Barbosa e só falando nos mortos ninguém talvez mais castiço na sua linguagem e simultaneamente mais brasileiro no tema de suas obras João do Rio Coelho Neto é no Brasil o que Rudyard Kipling é na Inglaterra o homem que joga com o maior número de palavras e Machado de Assis assim se refere a Coelho Neto dizendo que ele tem o dom da invenção da composição da descrição e da vida que coroa tudo é dos nossos primeiros romancistas e geralmente falando dos nossos primeiros escritores e sobre o sertão igualmente se expressa o grande Machado Coelho Neto ama o sertão como já amou o Oriente e tem na palheta as cores próprias de cada paisagem possui o senso da vida exterior dá-nos a floresta com seus rumores e silêncios com seus bichos e rios e conta-nos e pinta-nos um caboclo que por menos que os olhos estejam acostumados a ele todos reconhecem que é um caboclo Brito Broca a hostilidade que Coelho Neto vem encontrando nas gerações novas de 22 para cá resulta em grande parte do fato de elas desconhecerem a obra ou conhecerem-na de maneira bastante falha e superficial a produção demasiado vultosa deste escritor num ambiente como o nosso em que se lê tão pouco não tem permitido geralmente aos mais curiosos percorrer-lhes senão um pequeno número de livros e sendo essas obras irregulares havendo nela de bom de muito bom de medíocre e de ruim acontece muitas vezes conhecimento incidir na parcela mais fraca de onde os juízos levianos e falhos embora quase sempre dogmáticos muitas opiniões sobre Coelho Neto poderiam resumir na já famosa butada de Oswald Andrade não li e não gostei Lúcia Miguel Pereira é cáustica em sua avaliação talvez se possa sintetizar a personalidade literária de Coelho Neto dizendo que a despeto de sua inegável vocação intelectual foi vítima de um terrível engano tomou o meio pelo fim confundiu expressão e ideia instrumento e concepção deixou-se dominar pela palavra em lugar de dominá-la fantasia imaginação observação senso poético tudo isso existia nele e tudo isso foi posto apenas a serviço do poder verbal tudo isso foi reduzido a mero pretexto para frases e inconsciente do mal que a si próprio causava ele se ufanava de haver disciplinado o vocabulário quando o vocabulário o asfixiava afogava-lhe a concepção em termos preciosos em construções onomatopaicas o que tinha a dizer pareceu-lhe menos importante do que a maneira pela qual o dizia José Veríssimo desceu sobre Coelho Neto juízos contraditórios ora notável eminente extraordinário fora do comum ora afiançando que a obra de Coelho Neto é complicação toda literária sem nenhuma complexidade interior de Medeiros ao Buquerque lemos Coelho Neto e Alberto de Oliveira provam diariamente a justiça que os faz aclamar príncipe dos prosadores e poetas brasileiros com furor que anima tantos literatinhos novos a se atirarem contra eles prova indireta mais decisiva de fato se eles não tivessem méritos seria desnecessário atacá-los bastaria que esses adversários usassem a mais simples das táticas que produzissem melhor do que os dois acima antes de mata machado se situa num justo meio termo sedento ao império da morte literária ou despercebidamente se entregando à voracidade do temperamento coelho neto abusou algumas vezes do seu direito de arreliar o burguês pé de boi com empregos exagerados de saborosos plebeísmos de peregrinismos expressivos de palavras inusitadas até de invencionistas extravagantes tudo isso porém representava a exceção a regra era a palavra exata na frase adequada à expressão a situação e ao intuito do escritor vou pular outras opiniões se não a história registra um duelo aqui na academia ocorrido entre Graça Aranha e Coelho Neto na sessão de 19 de junho de 1924 os dois grandes escritores se desavieram descreve Eliezer Bezerra o episódio poucos dias antes da anunciada conferência de Graça Aranha Coelho Neto usando seu sagrado direito de expressão manifestou-se por meio de um órgão da imprensa carioca contra o risco que o movimento modernista oferecia abrindo facilidades para manifestações literárias artificiais capazes de comprometer a seriedade da literatura brasileira a predição do grande escritor tornou-se realidade em parte houve então a reunião de 1924 no plenário da academia numa demonstração eloquente que nosso maior cenaco das letras nunca teve maiores preconceitos com os movimentos literários contrários ao seu reconhecido tradicionalismo é amplo e variegado o espectro de sua participação na vida nacional jamais se refugiou em uma torre de marfim perfilado ao abstracionismo em sua época era ouvido por muitos que recebiam suas palavras como uma forte sinalização para os valores do humanismo cristão Coelho Neto confessa o homem de fé o livro de minha alma que tenho é a bíblia não encerro na biblioteca entre os dias de estudo conservo sempre a minha cabeceira e a mão é dele que tiro água para minha sede de verdades é dele que tiro o pão para minha fome de consolo é dele que tiro a luz nas trevas das minhas dúvidas é dele que tiro o bálsamo para as dores das minhas agonias fim de citação sua adesão ao espiritismo é objeto de um singelo documento em que fica patente um certo distanciamento da consistência filosófica que seria de esperar-se de quem sorveu o néctar da ave do herenismo talvez se possa concluir que o espírito de Coelho Neto o circunscreve aqui e ali há uma relativa curiosidade difusa de preferência ao genuíno um esforço de aprofundamento temático em Coelho Neto se desprende a primeira vista uma curiosidade uma sensibilidade que muitos confundem como riqueza da imaginação que ele próprio se atribui sua inteligência se distrai com as cenas do cotidiano e não com os desafios existenciais que transbordam do cálice das vivências humanas é preciso observar que a época de Coelho Neto a especulação filosófica não vissejava entre nós como em terra nativa o domínio do Davidismo do positivismo exercia fascínio nas gerações mais voltadas para a especulação é bem de ver que não se tratava de um evolucionismo sólido senão que de formas meramente embrionárias de um pretenso sistema completo o positivismo parecia mais respeitado pelos cesaraltos cujas vidas ofereciam à sociedade o espetáculo da seriedade de palavras e atos bem mais do que da densidade do pensamento tal predomínio do efêmero sobre o duradouro explica em grande parte a postura literária de Coelho Neto que não tinha socorrê-lo um sistema de ideias bem estruturados ou recurso surpreendente e oportuno de intuições que Nicolai Hartmann chama de intelecções a ausência de um compromisso com sistemas e correntes de pensamento poderia induzir-nos a concluir que Coelho Neto cedeu os roubos de um ecletismo esterilizante isso em face dos acentos românticos mesclados por tinturas realistas que não encontraram traços do barroco talvez mais adequado se compreenderia o sua adesão ecletismo do prolífico que escutou como uma maneira de não optar filosoficamente por uma determinada corrente de pensamento quem sabe mesclando os afluentes de uma caudal indefinida o ecletismo em nossa cultura promana de preferência do veso de assentir e pugnar por tese na sua individualidade sem atentar devidamente para sua adequação ao sistema de ideias metodologicamente estruturado numa inequívoca travação lógica a ação a ação assiste a Sérgio Buarque de Holanda quando sustenta que entre nós a maioria dos homens de grande talento incorrem contradições de que não tem consciência não há que se estranhar a sinuosidade da obra de Coelho Neto no relativo a falta de inintessência na opção propriamente literária e a dispensão são no campo das ideias é imperioso sublinhar que não advogamos uma subordinação da literatura à filosofia menos ainda à teologia desculpe apenas referimos a presença muitas vezes imperceptível de um embasamento especulativo do culto das letras poder indiretamente interferir em sua criação isso porque nos formos de acordo com Kant que em sua crítica do juízo cuida de evitar os escolhos de uma dependência indesejável da arte a uma finalidade que lhe restringe o campo de atuação é o sentir também de Goethe para quem a propósito da beleza aspas não podem lábios humanos dizer nada mais sublime do que existe fecha aspas Goelho Neto poderia ratificar o pensamento de Marcel Proust a verdadeira vida a vida por fim esclarecida e descoberta a única vida portanto plenamente vivida é a literatura em suma tudo sinaliza para um escritor fiel a sua convocação como poucos que no entanto mais se assemelha ao beija-flor que colhe em cada flor o que lhe apetece e logo busca outras sem se fixar em nenhuma esse perpassar em ritmo de leitura dinâmica do real fugidio bem se ajusta como símbolo de um escritor por alguns considerado o maior dentre os nossos artistas da palavra à época os leitores como que exigiam profissionais da pena capazes de rebuscar os recantos semignotos da nossa língua rica e fecunda sem nem mesmo perseguir temáticas mais densas e profundas Pascal já nos advertia a respeito do abismo entre o divertissement e o resguardo necessário à criação cultural até porque no dizer de Santo Exupery o silêncio é o espaço do espírito frequentar os escritos de Coelho Neto com o mundo dos esportes tornando-se patrono atlético entre nós estimulou por todas as formas diversas modalidades desportivas nos esportes aquáticos frequentava o Manambara e nos terrestres o seu querido Fluminense Coelho Neto adotou o Rio de Janeiro como cidade de sua vida tanto que a ele se deve a alcunha de cidade maravilhosa a nossa antiga capital federal em 1908 nas páginas do jornal A Notícia Coelho Neto criou o sinônimo e avançou ainda mais em seu entusiasmo publicando em 1928 quer dizer 20 anos depois sua enésima obra com o título de Cidade Maravilhosa o que serviu de inspiração ao moço com André Filho que em 1934 ano da morte de Coelho Neto lançou para o carnaval a música que se transformaria no hino da cidade maravilhosa não poderia deixar de caber ao príncipe dos prosadores brasileiros a feliz ideia que associou para sempre o Rio de Janeiro a expressão com que ele foi definido pelo escritor maranhense carioca há uma palavra aqui que cabe eu vou resumir Coelho Neto enveredou pela paixão desportiva fim de semana para ele era o ensejo para estar presente às diferentes provas de que participavam seus filhos todos participavam inclusive a cantora Violeta Coelho Neto de Freitas tão conhecida e havia outros no basquete no voleibol no futebol no futebol era preguinho a grande figura era João de batismo preguinho que se tornou um excelente jogador de futebol a ponto de ser incorporado à seleção brasileira à época conta-se até não sei se é verdade mas conta-se que no jogo final com o Uruguai preguinho centrou a bola da linha de fundo e um outro jogador empurrou a bola para o gol Coelho Neto ou Coelho Neto o filho de Coelho Neto preguinho saiu atrás do juiz e disse não foi gol quando eu chutei a bola já tinha ultrapassado a linha foi o meu impulso que fez com que chutasse com isso foi anulado o gol e assim o Uruguai levou vantagem e até hoje deve ser grato não é a preguinho agora há uma uma passagem que é muito curiosa que faz de Coelho Neto o primeiro torcedor de futebol ou seja um passional era um jogo entre o Flamengo e o Fluminense um fla-flu nas laranjeiras o jogo porque tinha um campo à disposição ocorre que o Flamengo ganhava em defesa de um gol quando de repente o juiz marca um pênalti a favor do Flamengo e logo a seguir outro pênalti a favor do Flamengo nosso Coelho Neto aquele homem não era granfino absolutamente mas era bem composto digamos assim em tudo que fazia pulou ultrapassou uma grade que ela estava hoje eu entendo bem que eu tenho uma bengala e com a bengala ele foi abrindo caminho e disse esse jogo não pode prevalecer moral da história o jogo foi anulado tranquilamente e aí no campo do Botafogo houve o jogo que era para valer e aí o Fluminense ganhou de 3 a 1 quer dizer então o Fluminense era um time muito respeitado eu estou falando porque eu sou tricolor é é é isso eu já já falei agora vamos dados sobre as obras dele Coelho Neto escreveu 131 volumes mas se fosse possível ruinir todas as crônicas que publicou em cerca de 70 jornais e revistas do país e do exterior aproximadamente 8 mil o total chegaria a 300 volumes e as suas improvisações quer dizer aquele discurso que ele fazia em efemérides se ele estivesse aqui na academia imagina o número de efemérides que ele faria segundo seus próprios cálculos daria matéria para mais 100 livros ele deixou cerca de 130 livros quando poderia ter acumulado mais de 400 a ninguém ocorreria esperar de um escritor de largo espectro como ele a excelência em todos os seus numerosíssimos escritos há que pensar algumas obras que mereceriam como mereceram os incômes que se seguiram a sua edição o próprio Agrippino Grieco não afeito a elogios menciona nove livros como notáveis e aí cita os livros Sertão Treva Conquista Jardim das Oliveiras Abico de Pena Rio Negro etc aos 29 anos Coelho Neto publica seu primeiro romance A Capital Federal para Brito Broca uma crônica romanceada A personagem personagem principal o jovem Anselmo vive as agruras da mudança brusca do Hinterland para Urbis Na obra se percebe a riqueza de Minúcias o pitoresco inserido no mosaico de descrições transformando a narrativa num documentário rico da vida carioca Manuel Moreira sustenta sem rebusos que as seguintes três obras figuras entre as obras prima de Coelho Neto Inverno em Flor Miragem e Rei Negro Inverno em Flor desenrola pungente drama de uma velhice pecaminosa servida por um elã especial A loucura e a erótica dominam romance que talvez antecipe os albores do freudismo ideia compartilhada por Pérecles Moraes Miragem que revela um certo parentesco com José de Alencar no sentido de Bose retrata a miséria dada a semelhança com Alencar o uso dos adjetivos e adverbes reafirma o recurso às descrições que irão perdoar até o advento da revolução modernista A conquista cinzela o perfil do ser humano sinalizando para o fim da escravidão Em Jardim das Oliveiras conto dialogado modalidade nem sempre presente nos fastos literários deseja vultos a viver seus momentos pungentes Turbilhão é um romance realista demarcando o sofrimento de uma pessoa pobre cuja filha havia desaparecido Um drama conjugal é o tema de A Tormenta quer dizer quer dizer que ele sustenta a ideia de que o casamento necessariamente deve atravessar o drama O conto de Coelho Neto mereceu premiação em Banzo Terra Sertão Água de Juventa A poesia não figura como marca frisante de Coelho Neto Falta-lhe a dimensão metafísica da poesia bem distante de Hölderlin e da justa acerção de Jolivet para quem a poesia é o mistério do homem que dá uma voz e um sentido ao universo Coelho Neto foi essencialmente o mestre da palavra palavra não se trata de sonos mas de vox pois segundo Aristóteles nenhum ente sem alma tem voz e first nos adverte a alma da cultura é a cultura da alma desculpe mas a garganta não está concordando com o que eu estou dizendo e se manifesta Coelho Neto foi essencialmente o mestre da palavra não se trata de sonos mas de vox a palavra é como verbum espessa a riqueza maior do espírito verbum inclui verbum mentis ou então verbum cordis a palavra da mente ou do coração consubstancia a variedade e fecundidade da palavra que flui das profundas camadas da alma mas também exprime o cotidiano que desdobre o dinamismo dos seres de qualquer maneira locúrcio locúrcio es proprio opus racione no dizer do Aquinate Aquinate é Santo Tomás de Aquino convém recordar que a palavra que emerge da reflexão profunda está conectada com o silêncio que a precede pois o silêncio nosso ponto de vista é condição de possibilidade da vigência da palavra que renasce quando a circunstancidade o permitir como o mestre em contexto da palavra Coelho Neto pode exibir o seu vocabulário além de 20 mil palavras eu não sei se o se o Ronê vai concordar mas eu li em algum lugar que Machado de Assis tinha um vocabulário em torno de 8 mil palavras é exato? Nunca contou nunca contou pois é você foi mais feliz porque eu eu contei uma conversa a vida uma reunião a vida na casa do Coelho Neto então eram os escritores que iam e etc e ocorre que ocorre que eu esqueci o que eu ia dizer ah sim ocorre que um escritor tomou assim a tarefa de anotar todos os verbos usados na conversa foram 218 mas verbos realmente desconhecidos eu assinalei todos para depois quem quiser eu acho que o Ivanildo vai querer ver é é isso mesmo está aqui essa página inteira isso aí são verbos que ninguém conhece Coelho Neto escreveu pouco a pouco pouco a pouco fui desbastando de meu estilo de osguiços de muitos adjetivos para substituí-los por um só exato comentando a afirmação observa Tade Faria o termo exato esse é o menor dúvida o eixo básico da evolução de Coelho Neto como escritor consciente da insuficiência da palavra escrita tentou animá-la colori-la vivificá-la dar-lhe a inflexão sem a qual jamais poderia exprimir adequada exata perfeitamente o que ia a sua mente prodigiosamente rica e variada para tudo e em todas as ocasiões buscou a palavra exata e diante dela não recuou usando termos raros absolutamente inusitados terrivelmente difíceis que importava não estava sendo fiel integralmente fiel ao princípio de um de seus grandes mestres Mopassan que ensinava seja o que for que se pretenda exprimir não há senão uma palavra para o dizer um verbo para o animar e um adjetivo para o qualificar o homem suplanta os sinais para pervadir o espaço dos signos ele é autenticamente um animal simbólico consoante o assente Ernest Kassir sem o simbolismo a vida do homem assemelhar-se a dos prisioneiros da caverna na famosa imagem de Platão a vida do homem confinar-se aos limites de suas necessidades biológicas e de seus interesses práticos não poderia encontrar qualquer acesso ao mundo ideal que lhe aberte diferentes lados pela religião a arte a filosofia a ciência ao vir ao mundo o homem como que pede a palavra a fim de dizer ao que veio ao explistar seus pensamentos desejos volições a expansão da personalidade se prende a ampliação do espaço concedido a palavra o homem pois persegue o sentido o desespero lhe vem da aparente inutilidade da busca até mesmo Nietzsche asseverou que aspas eu não desespero de encontrar um dia um caminho que conduz a algum lugar é o procedimento do encontro com E maiúsculo que se dará quando o ouvido humano ficar atento a palavra com P maiúsculo pois é de palavra que se trata sempre que perseguimos a finalidade última do nosso destino no limiar da palavra o ser humano se percebe a chama de quanto o circunda conscientiza a sua condição de rei da criação e timoneiro da nave que cifre o seu camanhar no meio das borrascas que emergirem em seu itinerário e só pela palavra ele se afirmará ele se afirmará a partir do nome que portar e da mensagem que ousar transmitir ou receber nesse luz que o fuz que encobre aqui e ali a luminosidade prestes a se manifestar nascido 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 da palavra o homem pela palavra reencontra a palavra com L maiús ou P maiús que selará o seu caminho como luz e amor Coelho Neto fez da palavra sua religião literária dela e paralela viveu e se transformou no monumento de nossa cultura pela fidelidade e tenacidade com que partindo das palavras de endemagia buscou na maturidade reduzir os vocábulos em busca da palavra exata por esse motivo conquistou o seu lugar em nossas letras a disparisade de juízo de valor sobre o mestre mareense talvez se prenda a diversidade dos momentos de fase de sua longa vida estuante de amor pela língua pela pátria especialmente pela expressividade artística e engenere em que pôs todas as suas complacências coelho neto mergulhou na riqueza ignota de nosso idioma privilegiado e nele fincou as raízes do seu ópus daí a pletora de vocábulos que deixaram a zona sombria em que os esquecemos e trouxe para a luz solar que se espraiou aos seus leitores Otávio de Faria seu ardoroso defensor tem coelho neto como um autor difícil e acende coelho neto não é um autor fácil não é sobretudo para a nossa comum e moderna ignorância da língua portuguesa dono de um prodigioso vocabulário sabendo manejá-lo e manejando com plena convicção do acerto com que o fazia não podia deixar de se tornar difícil de entender às vezes menos misterioso para a ignorância de muitos um empolado um gongólico um cego apologista do culto do estilo pelo estilo um escravo da forma todas essas acusações foram formuladas e exploradas fizeram delas mesmo o cavalo de batalha de mil condenações às vezes levianas às vezes até ridículas foi preciso que o tempo e o bom senso dos críticos agisse e passem estrepitosamente para que a verdade enfim se restabelecesse e o respeito devido ao estilo de Coelho Neto pode-se falar de uma espécie de acese literária uma limpeza de texto tese chocante se levarmos em conta a presença maciça de palavras fora do uso comum mas patrimônio inesquecível de um idioma com toda uma coorte de cultores que espagem pelos quatro cantos do mundo a bela língua que herdamos e em torno das quais respiramos valores e costumes com a qual fortalecemos nossas instituições um escritor que pôs em marcha em numerosíssimos escritos o reconhecimento explícito e cotidiano da fecundidade da língua portuguesa só por isso merece o respeito e a admiração dos brasileiros ele realizou tal obra ancorando-se em todos os gêneros literários e abrindo as portas de sua oratória belíssima para mais diretamente dizer ao que vem Coelho Nést sempre vingou sua presença como homopolíticos no sentido helênico da expressão preocupava-se com o país explicitava o sentimento pato em discursos fulgurantes cinzelados com uma dor poucas vezes em contra disso maiormente porque não o conduzia a ambição política é bem de ver que havia um certo provincianismo em suas falas hoje quando o sentimento de amor até há de forçosamente conjugar com a consciência da aldeia global impossível seria qualquer opção radical ainda por aí se pode lobrigar o distanciamento em que nos encontramos do ilustre e saudoso acadêmico dada a extraordinária mudança no ritmo da história com a quase supressão do espaço e do tempo nas relações humanas de um escritor que produziu um grande número de obras publicou milhares de artigos profirou conferências de discurso também aos milhares não se poderia idoneamente exigir a qualidade permanentemente superior do estilo o descompasso fruiu até da necessidade premente de sobreviver da pena o que citou Coelho Neto como modelo profissional da pena conclusão é a palavra que o auditório gosta de ouvir impende analisar a obra de Coelho Neto à luz de sua época de sua condição inelutável de ser situado por vezes que tal cautela não comparece ao palco iluminado da crítica assim que sentido teria chegarmos às culminâncias por exemplo do it evangelho literário de Ítalo Calvino para com seus passos acelerados em direção ao novo milênio e procedermos ao pente fino de seu ideário estético e ético no julgamento literato literatos Coelho Neto não teria ultrapassado a barreira da primeira configuração de Itala pelo talentoso crítico quando se estende sobre a leveza até porque para Calvino a literatura e talmente ela pode criar os anticorpos que coibam a expansão da peste da linguagem deixando de lado o horizonte fantástico de Calvino envolvendo a planície de nossa literatura brasileira de fim do século XIX e no primeiro terço do século XX cumpre-nos reconhecer a figura esfuziante de Coelho Neto pleno de domínio da nossa língua elevando-a a patamares insuspeitados para lhe reconhecer os méritos e reenguardar-lhe a memória foi escritor primoroso e fiel ao seu ofício como poucos souberam ser a morte companheira inseparável de todos os seres vivos segregou em capítulos a sua vinda misteriosa e fatal saúde precária e infarto labor febril e da necessidade de prover a numerosa família Coelho Neto viu-se forçado certa feita até a vender tudo que possuía de algum valor para enfrentar períodos de enfermidade pertinentes chegou a abandonar sua cidade maravilhosa demandando a cidade de Campinas em que nasceu Carlos Gomes até que dois golpes profundos lhe vincaram a perda de seu filho Mano Emanuel e de sua esposa Gabi e Gabriela a fragilidade natural se viu agravada por maneira indicar o seu fim próximo ocorrido em 28 de novembro de 1934 sorveu a vida com amor e devoção não se ateve a doestos e críticas acervas iluminou o caminho a palavra forte pela qual pautou seus atos Perge isto é segue adiante não te volte para trás ansiado a participação cultural política desportiva desabrochou em Cuneto o grande orador amante da cultura grega por vezes nos relembra a eloquência ática no concernente ao apoio da forma uma espécie de isócrates redivivo para quem o conteúdo é menos relevante do que a beleza estética do discurso é oportuno recordar que a retórica demorou a se impor entre os gregos e Aristóteles assinala que isso se deveu à abolição da tirania os eventos se prestaram especialmente para que Coelho Neto externasse seus invulgares dotes oratórios ao lado de Joaquim Nabuco Teixeira Mendes Tobias Barreto Rui Barbosa Coelho Neto figura entre os grandes de nossa eloquência seu desmedido arco vocabular seu empenho de ordenar ritmicamente as frases ensejando uma musicalidade que a sua dicção favorecia garantiram ao polígrafo sua inclusão dentre os mais prodigiosos oradores de nossa história escritor ser participativo artista da palavra orador ex-instintes do perfil de quem para muitos foi o nosso maior escritor membro e depois presidente desta casa Coelho Neto foi plenamente fiel a sua pena rígda fecunda e alargou os horizontes de nossa língua revelando-lhe a beleza e a plasticidade e assim alçou seu voo seguro para a imortalidade excelente obrigado a academia foi feliz em selecionar para encerrar o ciclo da memória repreciada a figura de Tarcísio Padilha que nos deu esse estudo maravilhoso e completo sobre Coelho Neto é muito importante ressaltar que está atento desse programa na academia ressaltar esses grandes escritores do passado que o tempo fica um pouco esquecido e foi isso que fez Tarcísio Padilha não há nada por ser o resumo do que ele disse não há nada a acrescentar somente uma chega para o episódio que ele relatou muito ligeiramente que foi a famosa conferência de Graça Aranha aqui na academia em 1904 Graça Aranha foi muito crítico da academia e se expôs a fazer uma conferência do espírito moderno e foi extremamente crítico e terminou a conferência dizendo ou a academia se renova ou morra a academia foi um grande tumulto e o Coelho Neto usou da palavra para rebater a Graça Aranha e alguém o chamou que ele era o último dos helenos Graça Aranha foi levado em charola por alguns telecoais da época inclusive nosso futuro confrade Alcema Rosilima e também Coelho Neto saiu carregado de todos os fulminantes isso para mostrar que na academia estão presentes todas as tendências todas as posições eu quero agradecer mais uma vez anunciar os próximos eventos da casa amanhã excepcionalmente haverá o seminário Brasil e Brasis como o título Brasil no Mundo sendo palestrantes os acadêmicos Cândido Mendes Sérgio Paulo Boanet e Vanderlei Guilherme Santos na próxima terça-feira dia 4 a academia começa um novo ciclo chamada as novas linguagens do ciclo 21 coordenadas pelo acadêmico Evanil Peixara e terá como conferencista o acadêmico Arnaldo Chier falar sobre a nova sala de aula então encerro a disensão muito obrigado pela presença aplausos e terá como conferencista e terá como conferencista o acadêmico e terá como conferencista e terá como conferencista